Eu vou-vos contar uma coisa, que não tem nada a ver com o programa, mas eu preciso falar com vocês. Desabafar. Eu tenho uma amiga que tem problemas graves. Como assim? Mas devias ter aproveitado quando estava aqui a Vânia. Não, não é esse tipo de problemas. Não é bem isso. É uma cena muito estranha. Vejam lá. A minha vida tem sido complicada. Eu, antigamente, corria tudo muito bem, assistava as pessoas, as pessoas... Ei, então, o que é isto? Veia! Há muito tempo que as pessoas tratam-me muito. Como é que é? Não! Assine só aqui as copelinhas, por favor. Dá um grande a ver, como é que é? Não! O que é? Tudo? Sabe, eu já não consigo estar em gay. Não, não tenho uma groselhazinha. Não, só água. Só água? Só água. Isto é uma coisa que me magoa, porque até se sentivesse lágrimas. Eu chorava, eu chorava muito, mas eu não tenho. E aqueles sumos com vermelho, assim... Vermelho, sim. Não? Não. Nada sangue, não? Não. Só o som de manga, um pau de manga, manga laranja, nanas de fogo. Isto não gosto. Não tenho, porque eu sou uma pessoa especial e as pessoas não percebem isso. Pá, sabes que o Crepusco, lembra-se, tiraram-me tudo, meu? Tiraram-me tudo que eu tinha, meu. Eu tinha tudo para dar certo. E os gajos, tiraram-me tudo, tudo. E tem sido difícil para mim aguentar esta pressão. Ah, porque nós também somos um piso. Agora é só rampinhas, por exemplo. As pessoas não querem aceitar a realidade. As pessoas não gostam muito do meu aspecto. Eu só queria aquelas pessoas que gostavam de mim. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não gosto do meu aspecto também, mas gostavam de mim. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Foi isto, pronto. Não filmem, eu não tenho nada a ver com isto. Vocês não estão a perceber. Não, há que dizer que estas senhoras que a Carolina andou a perseguir. A Carolina, a Catarina! Eram somente o público da Conceição Lino. Coitadinhas andavam por aí num intervalo. E saíram traumatizadas. E saíram traumatizadas. Basicamente, elas queriam ir para casa, mas não. Mas saíram daqui completamente traumatizadas.